Produtos de higiene, alimentação, roupas e água são alguns dos diversos itens concentrados no depósito da Secretaria Estadual de Assistência Social, CES As doações serão enviadas para o Rio Grande do Sul Estamos fazendo essa campanha pedindo que a nossa população venha participar conosco também Nós temos pontos de arrecadação, que são o nosso corpo de bombeiro, as nossas secretarias estaduais Todo o eixo da BR aqui, Porto Velho, até de Vilhena, nós estamos fazendo arrecadação para que seja encaminhada todos esses materiais aqui para a população do Rio Grande do Sul Aqui em Porto Velho as doações vêm de todas as regiões da cidade e são concentradas aqui no depósito da Secretaria Estadual de Assistência Social Aqui os voluntários vão trabalhando com todos os esforços, separando itens em caixas e sacos para enviar tudo pronto para o Rio Grande do Sul A programação da campanha é, toda sexta-feira passa nos vários locais que estão sendo de recolhimento Ontem foi pego do CPA das secretarias e trazido para cá para fazer trabalho importantíssimo de triagem A gente não vai mandar materiais soltos para dar mais uma demanda para as equipes de lá Aqui o que está sendo feito? Organizado e quantificado o volume para o dimensionamento da necessidade do transporte Diante desse volume que a gente vai saber que hoje no final da tarde a gente vai dimensionar inicialmente vai caminhão do corpo de bombeiros e de empresas parceiras que se disponibilizaram a auxiliar na campanha As doações estão ocorrendo por todo o estado Segundo a secretária da SES, o objetivo é arrecadar o maior número de produtos Temos o CPA, nós temos também no interior, é porque no interior nós temos corpo de bombeiro e secretaria Nem todo interior a gente tem um corpo de bombeiro, mas nós temos secretarias Então a gente pode ir no seu interior que não tem um corpo de bombeiro Vai na secretaria estadual e faça a entrega da sua cesta básica Do teu kit de limpeza, de engenheiro O comboio de doações arrecadadas pelo governo de Rondônia deve sair na próxima sexta-feira Quem tem participado da Força-Tarefa carrega no nome a atitude nobre de poder ajudar, mesmo que seja de longe Na verdade o meu sentimento, eu imagino que seja o sentimento da maioria dos brasileiros A gente tem gratidão e satisfação em a gente poder ajudar um irmão nosso que está passando por dificuldade A gente tem gratidão e satisfação em a gente poder ajudar um irmão nosso que está passando por dificuldade